Galera, eu sou o Duarte, e vamos conquistar o troféu Sextou. Para conquistar esse troféu, a gente vai ter que fazer uma cesta em Vênice, em a jornada. Então, quando você termina o modo jornada, você já é direcionado para a quadra de Vênice, onde você vai ter um desafio de 3 contra 3, e aí você vai ter uma quadra, você vai ter os dois gols e as duas cestas. O objetivo é o seguinte, você vai ter que chutar essa bola na cesta para poder conquistar o troféu. Então, eu deixei escrito na tela alguns comandos que vocês vão ter que usar, para ajudar na conquista do troféu. Então, você vai seguir o passo a passo que eu vou ensinar. Se você joga com um controle clássico, você vai apertar o seu botão L1 e o botão quadrado. Você vai apertar os dois juntos. Então, quando o jogo começar, ele se iniciar, você vai colocar o seu analógico L3, o analógico esquerdo, para frente. No primeiro passo que o Alex Hunter der, você já aperta L1 e quadrado, os dois juntos. E aí, você vai medindo a força até você perceber que essa bola bateu no arco da cesta, ou se ela passar direto, você já vai conquistar o troféu. Mas se você perceber que bateu ali no arco da cesta, você já tem mais ou menos uma base. Então, esse é o procedimento. No início do jogo, você coloca o seu analógico L3 para frente, o analógico esquerdo. Aí, quando ele der o primeiro passo, você já aperta o seu botão L1 e quadrado. Isso para quem usa o controle clássico. Agora, se você usa o controle alternativo, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai colocar o seu analógico L3 e o analógico esquerdo para frente. Quando o Alex Hunter der o primeiro passo, você vai apertar o seu botão L1, só que você vai apertar o seu botão de bolinha. Então, você vai apertar L1 e bolinha, os dois juntos, e vai medir essa força. Vai dosar até você perceber que está chegando perto da cesta, ou vai bater ali no aro. Aí, você vai tentando colocar essa bola na cesta para conquistar o troféu. E se você joga com a configuração para a peça, você vai apertar também o seu botão L1 e bolinha. E o mesmo esquema, vai colocar o analógico L3 para frente. Quando o Alex Hunter der o primeiro passo, você já faz o procedimento. Apertou L1 e bolinha, e vai medindo a força até você acertar a cesta. Beleza? Então, o ponto de partida vai ser sempre do meio da quadra. E no meu caso, eu conquistei o troféu. Ao contrário, eu não fiz a cesta por cima. A bola rodou pior na parte de baixo da cesta, e eu já conquistei o troféu. Então, segue o passo a passo que eu fiz. Veja a forma que eu chutei. E aí, você vai tentando fazer para você também conquistar o troféu. São necessárias algumas tentativas. Eu comecei a fazer o troféu no dia 30. Tentei algumas vezes, aí cansei um pouco. Aí, quando foi ontem, no dia 31, poucas tentativas eu já consegui fazer o troféu. Então, segue aí esse passo a passo que eu deixei para vocês. É um troféu de sorte, não tem muito o que falar. E aí, vá fazendo procedimento para conquistar o troféu. E galera, um feliz ano novo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Podem contar comigo. E é nóis sempre. E é nóis sempre. E é nóis sempre. E é nóis sempre.